A gente indica o modelo que é o wrap, que é aquele panão, que faz assim, que a mãe olha aquele pano e fala, meu Deus, que esse trem é difícil de amarrar. Não é difícil, gente. É igual andar de bicicleta, é igual dirigir. Vai praticando, vai praticando e a gente consegue. Ele é o mais adequado para os bebezitos. Por quê? Porque ele vai até mais velho, um ano, dois anos, três anos, a idade que você precisar carregar essa criança. E ele é o que dá mais a sensação de barriguinha, de tô no útero da mamãe de novo. Então, sendo wrap, se joga. Cores, modelos, tecidos, se joga.